E a Polícia Federal investiga se havia um enviado do PCC a bordo do avião que transportava o delator da facção que foi morto no aeroporto de Guarulhos. A investigação analisa a lista de passageiros do avião e deve fazer perícia no telefone celular do empresário. Vinícius Gritzbach era delator da facção criminosa junto ao Ministério Público e havia relatado também evidências de corrupção de policiais civis. Uma operação da Polícia Federal resultou na prisão de um desses agentes. Vinícius Gritzbach revelou que o policial era sócio de uma instituição bancária com dois membros do PCC que estão mortos.